A situação do meu banheiro, roupa suja para todos os lados, muita sujeira que o banheiro está sujo, está precisando muito lavar o leite e eu estava torcendo para hoje o dia amanhecer realmente ensolarado porque ontem estava bem assim, chuvoso e tal, para eu conseguir lavar a roupa e lavar esse banheiro, é a minha missão do dia, não se assustem assim que estão as coisas por aqui, mas eu vou dar um jeito. Música 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 Já almoçamos e o Alex chegou hoje mais cedo de serviço, porque ele entrou cedo, ele trouxe aqui abóbora, cabotinho, olha que abóbora bonita gente, tem uma abóbora grandona, normalmente vende uns pedaços menores, né? no mercado, essa é bem grandona, cenoura, eu falei para ele assim, ó, quando você for vir traz uns legumes, uns bovias, mas traz pouco, que é muito fácil para estragar aqui na casa, aqui, não sei o que eu consigo mostrar, mas é peito de frango e aqui que eu pedi para ele trazer aqui a minha, então eu estou aqui misturada, eu quero fazer suco para ela, ai, laranja, vou aproveitar e colocar ela na fruteira, que ele fica bem bonito. Nosso jantar de hoje vai ser sobar, hoje tem feira e na feira vende um sobar maravilhoso, mas como está chovendo, eu não quis sair de casa, então a gente vende um sobar aqui, aí olha como eles mandam bonitinho, vem um shoyu na garrafinha, esse aqui é o do o Alex pediu um grande para ele, e aqui é um mate para mim e para a Majora, a garrafinha pequenininha, e aí eles mandam, ai, esqueci de novo o nome disso aqui, é, gengibre, né, aí, é Maria, manda um gengibre assim, ó, no potinho, porque sobar é gostoso, ó, esse aqui está vazando, tem que abrir aqui com cuidado. Dia seguinte por aqui, pessoal, então, eu não filmei muito ontem à tarde, porque eu fui no salão ontem, já como vocês podem ver, estou aqui de visual novo, você não ficou sozinha, Maju, eu cortei, né, fiz uma franjinha, tem um chanel aqui, decidi cortar o cabelo, mas essa parte eu não filmei, então ficou muito corrido. Oi, meu amor, peraí, tá, aí depois, né, do salão, eu fui na casa de uma prima minha, e a gente foi colchetar e conversar um pouquinho, deixar as crianças brincarem, então a noite também foi super corrida, a gente pediu um sobar, comemos, e hoje eu vou voltar, fazer um vlog aqui pra vocês, vou mostrar aqui um pouco do meu domingo, então hoje de manhã, a gente já foi pra igreja, né, então levantei, cedinho, me arrumei, a gente foi pra igreja, voltou, almoçamos ali na casa da minha mãe, e aqui estamos em casa, vou mostrar pra vocês o caos que está aqui em casa, tá uma bagunça, mas vamos lá. Vejam como essa casa tá um caos, né, os pacotes da comida ali, que a gente nem jogou fora ontem, olha a situação que tá aqui, a louça suja, uma sacola ali, o Aleph pegou pra colocar o lixo, a gente terminou de jantar ontem, já era tarde, a gente tava super cansada, nem o Aleph queria lavar a louça, nem eu queria lavar a louça, então fica essa bagunça mesmo, a gente não gosta, eu prefiro lavar a louça antes de dormir, mas tem dia que acontece. Então tá uma bagunça aqui, esqueci, né, o cantor cristão, esqueci de levar, ó, o quarto de dar uma bagunça, a gente tá colocando as cadeiras aqui, ó, pra Maju não cair, né, da cama, desde que a gente mudou a cama de lugar. Então todo dia tem que tirar as cadeiras daqui, né, tem que arrumar aqui, eu acho que eu tenho que trocar os lençóis, enfim, a gente tá bem, bem bagunçado, mas bora lá, vamos cuidar das coisas. Tchau. 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 limpar a filha. Vocês repararam que eu tirei a parte que eu tava deixando aqui de ateliê aqui no balcão, né? Aí eu senti muita falta, gente, de ter esse balcão mais em cima. Só deixei aqui em cima mesmo algumas linhas, porque não tem como. Mas o restante eu guardei tudo lá naquele armário onde eu guardo roupa de cama, sabe? Tá bem poeirado aqui. Eu vou limpar e aí já volto a falar com vocês. Música Música Agora é a vez da mamãe. Cantor e borboleta. Sua vez. Café e avião. Tem que virar aqui, ó. Avião, airplane. Agora vamos peru e pipoca. Popcorn. e morango. Morango, você conseguiu. Olha, gente, a Magu tá ganhando de mim. Mamãe não conseguiu nenhum ainda. Bandeira e bandeira. Vai, Maju. Violino e caminhão. Churky. Agora vamos aqui. Popcorn de novo e café. Ih, eu tô muito ruim. Vai, filha. Você. Cachorro. Ih, avião. E avião. Então, volta. Agora eu já sei onde tá o avião. Deixa eu ver. E errei, chapéu. Não! Acertei. Acertei. Avião e... Avião e... E depois que eu terminei, gente, a limpeza da cozinha. Dei uma organizada no quarto. Maju dormiu, tirou a soneca da tarde e eu vim aqui embalar esses presentes. Foi que vai ser aniversário da minha sobrinha logo no começo da semana. Então, eu já vim embalar. Aqui tá pingando. Pera aí, filha. Aqui é uma boneca que eu acabei de embalar aqui, que eu comprei pra ela. E aqui, nesse pacotão grandão, gente, é aqueles cavalinhos. Sabe aqueles cavalinhos? Opa, opa. Então, é o cavalinho. Eu aproveitei e tava embalando aqui as coisas pra já deixar ela evenizada, né? E no fim da tarde, eu vim aqui na casa da minha irmã ajudar ela nos preparativos pro aniversário da minha sobrinha. Ela já assou esses três bolos aqui de chocolate. Eu vou colocar nessa vasilha, vou esfarelar esses bolos, porque a gente vai montar bolo na marmitinha. Vai ser camada de massa, massa, recheio, esses recheios que estão aqui de prestígio. Aí, massa de bolo de novo, né? E depois, por cima, vai uma calda de chocolate. Vai ser bem legal. Eu vou ajudar ela aqui, gente. Então, eu nem vou conseguir filmar muito, tá bom? Mas agradeço você que ficou comigo até o final desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com quem você acha que pode gostar desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe a minha rotina, o meu dia a dia aqui na minha casinha, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.